Muito obrigado Sr. Presidente. Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, e hoje a esta matéria já fui aqui aforada pelo Sr. Deputado Rui Rocha, que me antecedeu, o Sr. Ministro disse que não recebeu a 20 de Abril de 2020 as informações dos custos acrescidos da empreitada, porque o e-mail do Sr. Diretor-Geral tinha caracteres a mais para o servidor do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E que por força dessa circunstância o e-mail não foi recebido, só tendo conhecimento dessa informação que constava no dito e-mail, essencialmente dois meses depois, concretamente a 23 de Junho de 2020. Sr. Ministro, devo dizer que esta é mais uma daquelas justificações ridículas, irrisíveis, que nos foram apresentadas durante a manhã de hoje. Está ao mesmo nível do louvor do ex-Ministro da Defesa Nacional, Pedro Aguiar Branco, em 2015. E devo dizer, fujmente poupar-nos à narrativa de que foi por ação do Sr. Ministro que se disputou a investigação criminal e que conduziu à detenção de três altos quadros da Direção-Geral de Recursos à Defesa Nacional. Sr. Ministro, se o Sr. Ministro tivesse atenção, se tivesse sido agente, prudente e se preocupado, o Sr. Ministro haveria de confirmar que essa informação estava disponível desde o dia 23 de Abril daquilo ano no portal base do Governo. Isto é, o Sr. não precisava levar dois meses para ter acesso à informação, três dias depois teria acesso a ela. O Sr. Ministro lamentou hoje a nomeação de Alberto Coelho para a presidência da ETI. Se o Sr. Ministro tivesse atuado, como eu disse, com diligência, com prudência, com cautelho e com preocupação, lhe garanto que hoje não se teria a lamentar dessa nomeação. A pergunta que fica é se o Sr. Ministro se lamenta de mais alguma coisa. Muito obrigado.